Posso ir? Vai que vai, Fih. É difícil, você acha o coração, viu? Aqui? Aí vai pegar no acrílico, vai levar mais pra lá. Aqui? Acho que é, né? É, mais pra lá indo um pouquinho, Fih, então é isso aí. Aí. Posso ir? Vai pra lá, Fih. Aqui? Acho que é aqui? Vai pegar no acrílico. Ah, mas não te como, Fih. Joga mais pra lá, joga mais o corpo. Isso. Não cai, não cai. Vai ter que colocar mais vinte e não pegar. Ai, já é coração. Não pode pegar no acrílico. Joga pra bunda, joga pra bunda. Vai pra lá, mais, mais, mais. Aí. Não, não. Aí, acho que. Certinho. Não, não, não. Já sei. Sim, sim, sim. Aí. Uh. Pegou, pegou. Não, não, não. Obrigado.